e aí eu vou acabar tudo bem com vocês que o Superbola das aqui nada mais do Quake HD guys se você gosta de conteúdo gameplay emulação Mario coloca a gente no vídeo bora lá vou fazer um vídeozinho do Quake, quem lembra do Quake? Nostalgia acho que vou tomar tiro aqui, está bem frenético, bem rápido de mim, a máquina está rodando suave bora ver se a gente acha uns bots aqui, também até bicuda mesmo, sem dó derrame uma dozona aqui, sinistra e agora, mano, vai dar um botão aqui, velho a gente acha uns botão aqui, mano, sinistro não vou morrer não, mano, escudinho e eu subo aqui? não subo não, mano, para cá tem bicicleta aqui, velho, acho que um PC é antigão, mano acho que tinha dois ringues de memória olha isso como é que abre ali, mano? como é que eu uso de arma? machadinho, tem essa arma aqui olha o cara lá em cima, mano olha esse viaco, velho mano, como é que abre ali? estou perdido, velho tem que tentar vou acelerar ali tomando os peitos, maluco só quadradinho mano, olha esse nostalgia o que é isso aqui, mano? fakezão, velho tem um botãozinho sinistro aqui mochilinha velho ele é bem rápido, bem frenético, velho a máquina roda bem ele, velho eu não sei se é para cá acho que é cachorrito é para cá para cá e para cá, velho? eu não sei, estou perdido, mano opa, houve um monstro estou com medo cagaço aqui cagaço mais botões aqui e aí? eu acho que deu certo, hein, mano? uai, aqui no começo, mano de tudo estou mais medo do que isso aqui de troteiro, velho tem um bagulho ali uma easter egg ali vou tentar vazar para cá, velho muitos itens no chão a cabeça do cara olha é para cá, mano coletão munição na cascunda como é isso, mano? vou remover vou remover não preciso de bala, hein, mano? acho que a 12 aqui é a melhor opção, mano caralho, velho ele é bomba, mano olha isso, mano quem diria abre um bagulho aqui um portinho ó, cacunda os botes aqui é difícil ó ó eu morro só ficar atento ó seu amigo morreu morre não estou morrendo estou morrendo morrendo olha o cara morreu frenético, velho frenético quake é, frenético é, os primeiros jogos de FPS, velho é que isso ali é mais medo que isso aqui de troteiro, velho eu preciso de chave vai pra cá ai, filho da mãe caiu, velho não é isso calma, estou bêbado vai pra cá vai pra cá quer vidinha? uuuh, rapaz que coisa boa vidinha 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 ah, esse aqui, mano? o que é isso? peguei os anéis pra cá pra cá vai pra cá mandou estou indo e pra cá pra cá vim? matei até alguém aqui, mano eu acho que tem que subir aqui, mano eu acho mother fucker está acabando com o bagulho, velho olha aí, olha aqui não peguei a chave abre a porta, maldito estou mais perdido aqui, mano que... ai ai, que bagulho, velho peguei a chave opa tem um bagulho aqui só a carcaça dos caras demorou vambora não? ah, miséria abre a porta, viado toma wizard rapaz, estou gostando isso aqui, velho é muito frego ó isso aqui é jogo de verdade ó isso aqui é 12 uuuh olha o cara aqui no moco, mano o cara no moco mochilinho, mochilinho ó olha o cara aqui olha o cara aqui tomando ideia completei, mano fala que o pai não é bom, velho próxima fase aqui, viver freneticosão pô, tem uma cake aqui, pô toma isso bobinha machadão, machadão dá uma minecraft olha o cara aqui, mano olha o cara aqui, mano deixa eu passar ele, velho deixa eu passar ele, velho pô, esse aqui morre não, mano mochilinho sinistro aperta o botão vai, mano zumbisão aqui morre não, mano pô pô, que a barra bala ele morre, ele morre pula tem um mortal, tem um mortal pode vir bateu caralho, esse bicho tem que dar muito bala no caralho pô pish, malia ele é ali, pode não ali, pode não ali, pode não ali, morre eu dou o esquema, mano aperta o botão, aperta o botão e ali aperta o botão aperta o botão só que sempre, bota o ferro fora o mano vou levar minecraft uma porrada, maluco isso aqui é nostalgia xiii se me estupe o que é isso? 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 teve uma explosão aqui, mano o que é tonto? olha o cara o que é? boa sorte olha o cara aqui, mano o que é isso? porra, mano aperta o botão aperta o botão olha o portal aqui sem início o céu, o céu, o céu perfeito, ó toma mano, você é louco peguei da mochila vai estou até topo, mano vou botar ali portal aqui, portal entrei uai estou bem vindo subindo pra cá aqui desce vixi tem lá em cima cadê os caras? aqui, aqui preciso da chave a chave a chave estava aqui ainda, velho estava aqui, eu acho olha lá pegou aqui acabou estou perdido na chave eu não não vou ter bala no carro não tem bala no carro ah ó não tem bala no carro não tem bala no carro Quero mais não, quero é silício Corra Nossa Minecraft Iado Tom E aqui, abre não Aperta botão Mais um vizinho Silício Safadinho Tom Ressuscita Pra você ver Gordão Pega a chave Olha que bichinho Vou matar esse Vai fora mano Esse cara é sinistro Pegue a vidinha Somou E a chavinha Rapaz, to morrendo Botou, velho Esqueletão Toma na orelha, maluco Obrigado Tô jogando com o mal Tentei achando Dourado agora mano Tentei achando Toma Por que não? Isso é É chato Chato O material Eu caio ali, não posso ir Já vim desse lugar mano Um segundo Tá fora, maluco Aqui ó Apertei Ó Apertei Apertei Ó Apertei Apertei Ó Apertei Apertei Ó Apertei Ó Não, não, não Caramba Do mal Uh, morreu Eu morri Tô no canchinho Vai fora Apertei O botão Agora eu posso subir Ó Miserra Uh Um Mais nada Os peitos Fica ligado Os peitos Mano Mano, eu tô morrendo Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tô morrendo Tá bom E antes põe a chave dourada mano Apertei Apertei Volta pra cá Leca Quieto facho Que mãe é doido Mano, morreu Olha Cheio Rapaz, acho que consegui vencer, hein Galera, quem gostou da gameplay sinistra aqui com Superbola Muito obrigado Deixa aquele like maroto Ajuda a compartilhar o máximo Fui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma